Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olha só, meu amigo, vamos ter uma conversa e a gente já viu que, ó, vai ter ride em S-City. Oh my God, vai ter ride-sinha, bonitinha. E, mano, o negócio é o seguinte, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilhe com o amigo. Porque hoje, mano, esse bonde aqui, mano, tá freneticão, cara. Hoje, nós nos despediremos de mais um soldado. Mais um soldado não fará parte do nosso time. E será o nosso Build Found, o nosso Gojo Shine. Por quê? Porque, mano, vocês viram, na verdade, ele não vai bem se despedir, né? Porque, cara, eu não sei se isso vai dar certo, but, né? Eu vou ter que usar o meu Saitama. E, bom, mano, o negócio é o seguinte, já falei, já dei a calma, já fui logo direto ao... Eita, me matei, mano. A gente, basicamente, vai fazer um craftável Shine. Shine. S-H-X-T-Y-22-N. Shine, mano, isso mesmo. Acabei de soletrar. Shine. Porque, mano, nós vamos simplesmente... Cara, eu nunca achei que eu ia fazer isso na minha vida. Porque, valeu, basicamente, pra fazer essa proeza, nós precisamos de 20 Shards e 5 Shines. Eu não faço a mínima ideia de como deve ser o Saitama Shine Craftável ou o Shine, mas, mano... Hoje, iremos fazer esse monstro. Este monstrengo. Que, meu amigo... Não, 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 não. É que eu não tenho craftável pra poder contar uma história, né? Mas, cara, não tenho dano. Depois, depois, mas, ó, tipo assim, só pra... Não, 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 não. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos sem enrolação. A gente já faz papo um... Na verdade, não. Na verdade, não. Vamos manter um suspense. Mano, o Emperor Alien, o Boros, ele dá, basicamente, no seu level máximo, ele dá 2.8 bilhões, tá? Se ele viesse Shine, ele daria 4.8. A gente não consegue ver o nosso amigo aqui, né? But, né? A gente pode dar uma olhada aqui, né? Basicamente, no Gojo, né? E ele dá 3.7 bilhões. Então, mano, hoje chegou a hora da gente fazer o meninão. E, velho, vou fazer, cara. Só espero que ele venha level 140 e pouco, porque eu tô gastando um. E, mano, ó, fumaça dourada, parça. Não, não, não. Eu quero ver. Eita, fumaça dourada, meu amigo. Que isso? Uai! O Saitama não é careca? Mano, não veio no... Nossa, não veio no level, mas beleza, né, mano? Beleza, né? Faz parte. Caramba, tá ali o bicho, velho. Nossa, que bagulho louco! Nossa senhora, vamos lá. Vamos dar um fuse nele aqui. Deixa eu soltar o meu XP aqui. E vamos dar ali. Pronto, mano. Caramba, velho. Eu nem acredito que eu fiz, mano. Fiz o menino, velho. Fiz. É meu filho, tá ligado? Pera, tá meio ruim isso daí. Mas, mano, eu sei que eu perdi bastante dano, né, mano? Devo ter perdido bastante dano, cara? Isso é meio que óbvio. Mas, cara, deixa eu dar uma olhada pra ver se compensou isso daqui, velho. Cara, ele dá 3.9 bilhões. Ele dá mais que o Boruzinho aqui, tá? Se eu upar, ele atualmente é o meu personagem mais forte. Passando o Boros... Tipo assim, mano... Na ordem, na ordem de Chimes, Vem o Boros Shine E o Craftável Shine. É isso. O Boros é o mais forte. O Craftável Shine é o segundo. Eu tenho o segundo melhor personagem, Acho que sem... Sem... Com Robux, mano. Não sei se com Robux tem como... Eu tenho 242 trilhões. Aonde eu posso deixar ele ficar mais forte. Mas, mano, eu tô ligado que vocês querem ver a mesma coisa que eu, né, mano? Eu quero que vocês... Vocês estão ligados, né, velho? Deixa eu equipar aqui o meninão. Ele tá, levou 127. Depois a gente decide sonhar mais um pouquinho. Cara, eu tenho 242 trilhões pra gastar nele. Eu vou gastar tudo nele, mano. Eu vou deixar ele brabo, velho. Vamos ver. Olha ele, azulzão, mano. Olha a aura dele. 3, 4... É 8 hits, mano. Nossa, mas muito brabo, velho. Vamos ver. Vamos ver o Ultimate dele pra ver se mudou alguma coisa. Ó. Eita! Pão! Nossa, mano. Que negócio louco, velho. Que negócio louco. Mano, provavelmente eu tô muito fraco. Tipo assim, comparação, né, mano? A situação deve tá feia, velho. Deve tá feia. Deve tá um negócio, né, complicado. Cara, eu vou... Não, eu vou tentar. Eu vou tentar ver quanto... Tá batendo 20... 39 milhões bateu ali, mano. Nossa, bateu bastante, velho. Isso com o bônus... Quando eu conseguir isso aqui foi com o bônus de dano, tá, pessoal? E eu ainda vou conseguir mais 5% de chance de crítico, né? Que eu vou pegar ali o negocinho, né? Gente, né? Tem que ser esperto. Mas vamos lá, ó. Caramba, mano. O negócio tá insano, boy. Eu quero fazer o teste pra ver quanto tempo eu vou demorar pra matar ele. Cara, eu perdi, mano, um Saitama que dava 1.1 bilhão, 1 ponto alguma coisa. Triste, né? Mas eu acho que é por uma boa causa, mano. Eu vou gastar todo o meu XPzinho. Porque, tipo assim, agora eu não vou farmar. Eu vou girar. Então, tá suave, tá ligado? Mano, eu vou ver quanto tempo que eu vou demorar pra matar ele. DJ, editor. Cronômetro na tela, 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá, vamos ver. A gente tá com a maldade ligada aqui, né? Eu acredito que vai demorar um pouco, mano. Eu tava numa média de 40 e algumas poucos segundos, 50 segundos. Provavelmente deve estar por um pouquinho mais que um minuto, né? Mas, ó, 37 bilhões bateu ali. Nossa, caramba, tá indo bem rápido pra falar a verdade, mano. Nossa, o ultimate dele é absurdo, mano. Porque, poxa... Olha os ultimate tudo combando agora, loucamente. Tá, talvez eu acho que eu vou me surpreender, mano. Acho que a quantidade de dano não vai ser tão absoluta assim. E, cara, eu ainda posso fazer craftáveis sem ser shiny. Isso daí é o de menos. Eu tenho Saitama o suficiente pra isso. Acho que vão ser eles que vão entrar no lugar dos meus gojos. Inclusive, eu acho que eu até consigo fazer mais um hoje. Que, velho, daqui a pouco tem ride. Eu não vou tentar colocar nenhuma passiva, né? Podia haver uma massiva ride, mas beleza. E, cara, deu 58 segundos. Um tempo bom, um tempo bom. Não é ruim. Não é ruim, mas também não é muito bom, né? Porque tava melhor antes. Mas, cara, daqui a sete minutos tem ride. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir. Se a gente vai fazer mais um ou não. Tá bom, aqui estamos, né? Aqui estamos, nós estaremos Stay. E, cara, eu sempre tive uma dúvida. Se eu usar os meus com passiva, será que vai dar passiva no craftável? Enfim. Ah, mais uma missão também. E, cara, felicidade, pois ganhamos cinco shards. E, ó, eu vou fazer mais um aqui, mano. Pra gente ter os dois, velho. Pra gente ter os dois. Pensa que doideira, mano. Se a gente ficasse com uma passiva, ia ser muito massa. Mas eu acho que não, né? Porque, senão, o negócio seria mais óbvio. Bom, fizemos aqui o... Ele pegou! Strong 3! Ai, 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 é bom, hein? Ai, é bom. Mas, ó, amigão. Blindford foi bom enquanto durou, meu parceiro. Agora, meu novo amigo aqui junto com a gente, né? E, um lock. Vamos dar um play aqui. Não, não. Fuse. Select unlock. E, fuse. Ele já vai pro 136, mano. Olha pra onde ele já pulou, velho. Olha aqui o danozinho que o bichano tá dando. Tá dando mais que esse daqui. Nossa, esse daqui tá faltando bem pouquinho pra upar. Mas, ó, tá 129 o nosso meninão. E, cara, dá pra gente ter agora uma comparação dos dois, né, mano? Porque a gente pegou e fez os dois logo de prima, mano. Ó. Coisa linda, coisa linda. Vamos fazer aquele testezão malado. Ih, rapaz. Lauritia tá aqui, boiando. Com licença, Lauritia. Vamos ver os dois em ação, ó. Ele tá ao mesmo tempo. Vai dar bem pra ver os dois. Cara, olha isso, mano. Que momento sensacional, velho. Ó. Ó. Nossa. Mano, que da hora, velho. Não, mano. Não, mano. Que negócio zica, velho. Tá doido. Parsítia. Parsítia, mano. Eu tenho que upar, velho. Eu tenho que gastar esses 240 trilhões, mano. Isso aqui vai render mais do que eu não imagino, tá? Eu poderia fazer novas personalidades. Mas, mano, eu ainda tô na esperança que no lugar do Blintford vai vir ainda, tipo, um secreto. Eu acho que a gente com esses 240 trilhões ainda vê um secreto, mano. Pensou secretar um shiny? Ai, papai. Não quero nem imaginar porque já dá uma palpitação aqui no coração. Mas, meu amigo, tô feliz demais. Tô feliz pra caramba. Tenho money pra girar. Tenho coisa pra fazer, hein, mano? Vamos girar. Atualmente a gente tá com quanto tempo? A gente tá com 183 horas. E logo, logo a gente vai fazer um negocinho diferente. Vai ser um negócio muito doido, mano. Ansioso demais. E, velho, só prog... Ai, não. Meu negócio tá rodando solto, mano. Que porcaria. Tava perdendo tempo. Mas não dá nada, não, mano. Daqui a pouco já dá mais um tempinho. O pai já gira. O negócio fica doido. Mas, família, é isso. Esse foi mais um videozão. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto no próximo vídeo. É mais. Valeu. Tchau. E, foda-se. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.